Para todos, pessoal do YouTube, pessoal que me acompanha no YouTube, meu nome é Wilson Oliveira e hoje vamos apresentar para vocês a outra tarefa que nós fazemos aqui semanalmente, semanalmente. Lembramos que Deus, o Criador Todo-Poderoso, através de seus mensageiros, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Antônio e assim vem lá para cá, Juízes, Sansão, os filisteus, Samuel, enfim, todo o pessoal que passou, Saúl, o rei Davi, até chegar o cidadão lá dos profetas, os profetas, também o Daniel da Cova dos Leões, enfim, até chegar a Jesus Cristo, ele deixou aqui uma missão, que o pessoal zelasse os mandamentos e quando Jesus chegou, disse, um dos principais mandamentos, primeiro mandamento, amar Deus sobre todas as coisas e segundo, semelhante, amar o próximo a ti mesmo, com a mim mesmo, o que eu quero de bom para mim, eu vou também querer para o meu próximo, e é lá ele quem for. E fazendo isso, agradecendo a Deus, porque o dia tem 24 horas, o dia e noite, nas 24 horas, muitas vezes, pessoas 8 horas trabalham, tem 16 horas para dedicar pelo menos um minuto a Deus, que dá a vida, que dá todo o nosso sustento, seja indireto ou indiretamente. Vamos ver aqui nessa página no Facebook do Wilson Oliveira. Olha aqui, aqui na página no Facebook nós temos toda sexta-feira, sexta-feira, dia de feira, fazer o bem e servir a quem? Nós, em forma de dízimo, dízimo, a gente não mostra quem é a pessoa, e nós vamos ajudar com alimentos, observe só. Tá mais na sexta-feira, dia de feira, fazer o bem e servir a quem? A pessoa que dá essa sexta-feira, ela tá aqui dentro do supermercado. E olha, linda, não sei o nome dela não. Vamos acompanhar. Dentro do supermercado da cidade... Pode botar as coisas. Margarina. Margarina. Margarina é por lá. Pode escolher lá. Botando o que mais. Deixa eu olhar aqui. Margarina. Pode botar as coisas tudo que você botou aqui. Viu? Já botou o feijão? Tudo bom, meu senhor? Tem cocada hoje? Não vai fazer ainda. Pode botar o feijão que tiver aí, o que for bom. Cadê o arroz? Botou o arroz? Arroz, feijão, o que mais? Feijão do outro lado. Do outro lado. Olha lá desse lado aqui. Abra o macarrão. Feijão, açúcar. Abra o açúcar. Óleo, abra o óleo. Margarina. O óleo botou tudo aqui, né? Toda sexta-feira nós fazemos essa ação. Não mostramos quem é a pessoa que está recebendo a ação. Mostramos praticamente só o milagre e não o santo. Não parecia dizer quem foi. Não mostramos nada que venha a envaidecer a pessoa. E sim a ação. E sim a ação. O milagre para o bendito que é ajudar as pessoas. Sem distinção de crédito político, religioso, distinção de qualquer coisa. Nós estamos fazendo essa ação toda sexta-feira. Essa aqui foi a sexta-feira agora. Sexta-feira aqui é o meu Facebook aqui. O Wilson Oliveira, que é o Facebook, é o Wilson Oliveira. O pessoal vê lá. E é votado para coisas que beneficiam o povo. Casca de limão, chá de cascinha é bom para isso. Aqui um grupo policial resolve doar material escolar para as crianças. Falando aqui sobre o pastor Edmarcedo, eu não tenho o que julgar, se ele conseguiu comprar isso aí. Se você tivesse condições, a oportunidade de comprar também, se ele queria comprar a mesma coisa, pode andar dentro e julgar esse pastor aqui, que é uma pessoa igual a todo mundo. Apenas teve mais oportunidade. É igual. É igual. O caixão vai ser o mesmo. O fim vai ser o mesmo. Agora a salvação não é Deus. É Deus quem vai dizer se salva ou não. Mas tudo é igual, o resto é vaidade. Que o prefeito já podia ir. E aqui na outra sexta-feira. Aqui já é outra pessoa. Um momento, se tem som aqui. Já é outra sexta-feira. Toda sexta-feira nós estamos fazendo essa ação. Aqui é outra pessoa. Enfim, nós fazemos direto essa ação. Porque entendemos que as pessoas precisam de ajuda. Essa hora, se você já tem seu alimento, essa hora, se você já almoçou, já fez suas refeições, ótimo. E quem não fez? Como é que fica? Ok? Toda sexta-feira a gente faz como forma de dismo. Como forma de agradecer. Agradecer ao Criador por tudo. Agradecer por tudo. Vou mostrar aqui para vocês um momento. Quem essa hora já teve a sua refeiçãozinha garantida. Está aqui. É muito bom. Todo mundo tiver isso aqui. Todos os brasileiros. O pessoal da África. Eu admiro muito quando aqueles artistas, artistas de outros países, do Hollywood, aqueles filmes, aqueles pessoal famosos, eles vão lá e adotam. Adotam. Queria Deus permitir nós ter condições para isso. Para tirar essas pessoas das ruas, essas pessoas que tiveram oportunidade. Quem não se lembra do filho pródigo, que teve a oportunidade do Tom do Mato, mas teve a segunda chance. Muitas pessoas merecem a segunda e terceira chance. Está aqui. Alimento. Todo mundo quer um alimento desse na sua mesa. Isso é muito importante, minha gente. Dividir com o próximo. Se você tem mais, divida com o que tem menos. Não vai lhe fazer falta. O pouco com Deus é muito e o mundo sem Deus é nada. Está aqui. Olha. Alimento. Se todas as famílias brasileiras, todos os povos tivessem o acesso ao alimento. Mas, Wilson, tem muita gente que bota o alimento no mato. Não faça isso, não. Pensa no próximo. Se você tem duas sandálias, divida com quem não tem uma. Se você tem mais de muitas camisas, divida com quem não tem nada. Divisão, minha gente. Quando Deus resolveu colocar Jesus nas sequências dos profetas apóstolos, na sequência bíblica, na sequência missionária, Jesus foi bem claro. O meu reino não é deste mundo. Que é uma preparação para você ir para o próximo. Certo? E você deve fazer o máximo, o máximo que puder pelo próximo. Está certo? Toda sexta-feira a gente faz isso aí. Fica a dica, fica a lição. Eu espero que o pessoal compartilhe. Eu espero que o pessoal copiem. Copiem. Você chega dentro do seu guarda-roupa, centenas e centenas de roupas, sem uso, sem nada. Faça doação. Agora não faça com glória, não. Doe, sem saber a quem. Não dê para outras pessoas doarem. Você doe. Quando eu tenho uma dessas pessoas aqui, eu estava na fila da lotérica e eu escutei a pessoa dizendo que estava passando essa cidade. E ela não sabia. Cheguei na porta dela, eu disse, me acompanhem até o supermercado. E lá nós fizemos uma cesta básica para ela. Está certo? Não parecia dizer, fui eu que dei. Não coloquei a imagem das pessoas, nem endereço e tudo. Mas as pessoas que estão recebendo sabem disso. E eu quero que Deus saiba que eu esteja fazendo isso. Está certo? Que é muito importante para mim. Eu estou agradecendo a tudo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará de bom na minha vida. Pode fazer a sua parte, que a de Deus Ele faz. Com certeza. Em nome de Jesus Cristo, tenha uma boa tarde a todos. Hoje, domingo, 7 de julho de 2019. Até o próximo vídeo. Tchau. Muito importante. Deixa eu olhar aqui. A internet hoje está um caso seguro. Aqui, olha. Está maquiando o Queiroz, ajudando aqui mais uma família. Ok? Um abraço. E até a próxima. E aí, ajuste-me. E aí, olha. Obrigado.